Ô mãe, que série é essa? É maravilhosa, porque no capítulo de estreia é uma loucura, porque tem um matagal assim, e as pessoas tão fazendo amor, enlouquecida, meio selvagem... E na série, na filme pornô... Nossa, Michael! Nossa, Michael! Tô até mais magra, perdi sete quilos e meio ali. Top model, tô só... Tá maluca, Michael? Ah, botou na mesa? Corra em cima da mesa, Michael! Que doido pra botar na mesa! E o piscineiro? Então, o piscineiro vai ter cara de galã, isso que é importante. E tem que ser gostoso. Sendo homem, pra mim tá variando. Ei, ei, ei! Que isso? Que isso, Maciê? Quando tu não tem que escutar, tu escuta. Qual o problema? A menina tá na idade de começar a fazer coisinha dela. Mas eu tô falando de você, não é dela? Mas nem pai me mandou, homem agora vai querer me mandar. Ué, mas eu sou o teu marido, né? Há tanto tempo que a gente não faz nada que eu tinha esquecido. Ah, não sei. Ó, mocinha, se mesmo que fosse marido que estivesse fazendo as coisas... Marido não me manda! Tá correto. Inclusive, eu vou chamar o piscineiro. Eu tenho um aplicativo aqui no meu celular. É? Como é que tu vai fazer isso? A Piri. Piri! Encontrar, por favor, um piscineiro com uma tatuagem da Pantera Cor de Rosa com local. Barba por fazer. Barba por fazer. 1,91m. 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 Ah, Marraia! Sério, fala sério. Tu tinha parado pra mim que o teu repertório ia ser crético. Mas vai ser. E tu vai cantar o quê? Ana Carolina, Zé Leadunca, Adriana Calcanhoto. Pô, Joana, Simone, Cassieler. Maria Gadu. Nossa, mas é impressionante como vocês ficam puxando a sardinha pra banda de vocês, né? Aliás, no teu caso, você nem sardinha, né? Bacalhau. Aí, ó, piscineiro, acho que chegou, hein? Piscineiro? Ah, piscineiro. Cara feio, passei a piscineiro. Eu vou parar aqui, eu vou parar aqui. Parei, parei. Gente, alguém atende lá que eu não posso perder o ponto do Mocotó. Eu vou atender, eu vou atender. Porque se for ruim, eu já mando voltar da porta. Vai, 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 vai. Nossa, por favor, vem aqui. Obrigado, obrigado. Nossa, por favor, vem aqui. Nossa, por favor. Obrigado. Obrigado. Eu nem toquei, já foi abrindo, né? Não, você não precisava nem tocar, eu tocava pra você. Ah, o que que é isso? O que que é isso? Eu tô falando da campainha. Olha, eu sou o Bidu, piscineiro. É, Bidu. Bidu. Oi. Eu tô... Esse cheirinho maravilhoso que eu tô sentindo, hein? Nossa, que maravilha. É, esse cheiro aqui eu botei rosa mosqueta aqui no... Não, eu tô falando o cheirinho da comida. Ah, tá. Eu também tô falando de comida, tu não tá com fome? Não, agora não, agora não. Piscineiro. Oi. Tu vai pirar no meu mocotó. Cuidado que o mocotó dele é muito usado pra estar com sapinho, tá? Você sabia o seguinte, mocotó é meu prato predileto. Adoro mocotó. Adoro. Landy. Marraia, Marraia. Bem gostoso. Eu não sei não, hein, Marraia. Ah. Será que ele é? Será que ele é? Aqui, ó. Vou te falar que eu sou mais homem que esse maluco. Esse maluco aí, na hora da parada, vai vir falar... Ai, tô suando... Ah, deixa eu viver aqui no espelho. Bom, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Vamos limpar a piscina, vamos precisar de cloro, talvez precise comprar cloro. Não, eu tenho cloro. Eu uso cloro pra tudo, pra limpar o vaso... Não, não, não. Esse aí é diferente, pra piscina é especial. Ah, tá. Você já sabe qual é o pH? O meu pH é neutro, do sabonete íntimo. Mãe, dá uma treguinha, o cara tá trabalhando, na moral. Você quer ver o meu pH? Vou te mostrar. Não, hoje não precisa. Depois, outro dia a gente combina, eu dou uma olhada. Tá, então eu vou te mostrar na piscina. Obrigado, então. Maravilha. Por favor, primeiro. É, por favor. Vai lá, vai lá, pode passar. É já, hein. Eu vou na piscina com ele sozinha, Maicon. Chupa! Chupa! Vamos lá, por favor. Até logo. Geralmente, eu jogo os produtos aqui, ó. Entendi. Aqui na piscina, eu jogo tudinho, entendeu? Eu coloco assim, eu falo, ah, tá vendo? Entendi. Entendeu? Vai ficar direitinho, pode ficar tranquilo. Pensa, adeus. Opa, que maravilha. É, piscineiro? Isso, bidu. Suelen. Prazer, Suelen. Sou dona do estabelecimento. Maravilha. Vem cá, você não pode passar lá em casa? Com certeza. Eu não sabia que tu tinha piscina na tua casa. Tenho. Banheira. A minha banheira, ela é tão grande que é como se fosse uma piscina. Entendi. Desde quando que tanque é banheiro? Olha só, eu também tô com problema de foco. Foco de mosquito. É, que ela vive levando picada. Aham. Não, olha só, fica tranquilo que eu vou resolver aqui rapidinho a piscina e depois eu vou lá cuidar do seu foco. Ela não vai poder, na verdade, ele não vai poder. Desculpa, mas é que eu tô com foco de incêndio aqui atrás. Não, mas eu não sou bombeiro. É, mas um piscineiro tem que saber usar a mangueira. Ah, é? Isso não, está no pacote. É, o pacote está na sunga, né? Olha só, primeiro eu vou resolver o problema da moça e depois eu volto pra cuidar da sua piscina. Vamos resolver o foco. Vamos. Olha aqui, é... Pode ir. Então vem. Pode ir. Só bebe muita água, tá, Sueli? Por quê? Porque a energia que eu te mandei, teu rim está seco. Vem! Vamos cuidar do foco. Vaca. Essa mulher é uma vaca. Ela é uma vaca nojenta. Olha aqui, ó. As putinhas aí vão ficar rindo, as putinhas? Olha aqui, ó. A comida está pronta? Está quase, mãe. O mocotão do barco está quase no ponto. No ponto de desgaste, né? Que isso? Que tanta gente usar, né? Tira a cabeça da panela, Brittany. Ai, mãe, pô. É só uma comida. Qual o problema do olhar? Porque se a comida te olha de volta, ela azeda na hora. Presta atenção. Foca em mim que eu vou te explicar. Vai que um dia você vai morar sozinho e vai precisar cozinhar. Você pega assim, uma colher de pau, você não pode botar na boca. Depende da colher de... Enfim. Aí você... Ou então você faz assim e sal a gosto. Só isso? O mocotão está pronto? Acabou aí, ô Ana Maria Braga? Sim. Solta a cachorrada. Tá. Então, cachorrada, me traz aí, meu mocotão. Ih, ela já quer. Ela já quer. Vambora, vambora. Rápido, que eu estou com tempo, não. Calma. Eu vou acabar com ele esse dinheiro. Ele vai ver só. É isso aqui, ó. Laxante. Ele vai ver. Ele vai ver só. Um nome a gente pega pela boca. Aprende isso na tua vida. Ué, eu achei que era por outro lugar que a gente pegava. Não é? Pelo amor de Deus, se você fizer isso, eu vou ficar chocada. Eu tô olhando pra tua cara e teu cabelo tá de chocar e eu não tô falando porra nenhuma. Mãe, você não vai ter coragem de fazer isso. Eu tive coragem de parir 14, filho. Sabe o que é parir 14, filho? Porra. Ô, Graça. Graça. Oi, oi, oi. Ela teve coragem. Graça, você viu o meu laxante? Você sabe que eu só vou no banheiro com ele, né? É. Você sabe disso, né? Eu sei, tem uma idade que tudo seca, né? Não, eu não vi seu laxante. Viu sim, ela pegou. Tá aqui, ó. Pegou? Ah, tu pegou. Estar jogado num canto, eu peguei pra guardar, tá? Eu quero que Deus jogue um raio na tua cabeça se eu tô mentindo. Vado ruim não quebra, né? Graça, pelo amor de Deus, me devolve o laxante. Pega. Olha, é porque é urgente. Mas é uma implicância comigo que eu não sei. Vai, vai no banheiro da suíte. Eu vou lá ver. Nossa, a mãe não cuida desse homem. Eu vou lá fora. Ai, o fogo. Eu vou chamar o vicineiro. Toda semana fazer os cuidados. Toda semana. Eu também acho que... O que é isso? O que é isso? Calma. Tá tudo bem. Ai, que violência. Tá passando mal. Não, fica tranquila. Tá tudo certo. Olha aqui, o mocotó tá pronto. Tu vai comer ou tu não vai? O mocotó eu não consigo recusar. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá com o mocotó. E depois do almoço eu volto pra comer a sua sobremesa. Tá. Então agora pode ir. Porque eu vou estar te esperando com a sobremesa. E o que você vai me dar? O cuscuz. O cuscuz é bom. Então daqui a pouco... Tu vai ou não vai comer o porra? Claro, claro que sim. Então é... Daqui a pouco a gente... Cuscuz, né? É, daqui a pouco a gente... Cuscuz, né? Com licença. Aqui, estou pensando em fazer uma parola diferente, sabia? Ah. Sei lá. Cantar uma parola diferente da minha vida, assim... Ué, tipo assim, uma diva top. Pop, uma diva pop, pop. Beyoncé? Angela Rho Rho. Só um... Muda o disco, né? Marraia. Por quê? Pô, sei lá. Canta outra coisa. Canta um pagode. Martinália. Pô, martinália. Eu me amarro... Por que que tu não manda aquela assim, ó? Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Chega de fazer fumaça, de plantar muito... Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Pirando bem no bom pão. Ah! Quero ver... Desastre de novo. Marraia. Quero ver se você tem atitude. Pelo amor de Deus, arendi tudo. Ele ainda canta. Calma, isso de cantar? Isso é cantar pra você, ó. E a cuíca? Vai ver a cuíca que eu vou enfiar no... Quer sentar? Mas vamos ver comigo. Sai do lugar do garoto, porra. Vou sair daqui também. Vou sair daqui. Tu não me inferniza não, hein, cara. Ai, demônio. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Fui bem recebido demais. Quanta gentileza, quanta delicadeza. Não tem nem como agradecer. Então sempre come. Cala tua boca. Ah, já me deu. Já me deu também no saco. Que maravilha. Come, come tudinho. Gostou? 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 Não.